E os aunitas! Muito bem-vindos ao laboratório de Zao. E hoje, meus amigos, a gente vai voltar a falar sobre o Enfem, que tem coisas que eu acho que extrapolam o limite da nossa tolerância. E eu acho que esse jogo, esse jogo especificamente, com certeza, é o flop dessa geração. Tá, talvez o Fallout 76 seja o flop dessa geração, ou seja, o jogo que mais fracassou. Porque o Fallout 76 prometeu muito e, no final das contas, foi tipo uma sequência de decisões erradas que virou uma bola de neve. Que, cara, é um bagulho insano, que você nunca imaginaria que aconteceria com uma empresa grande. Mas, pelo menos, o Fallout 76 não queimava o seu computador, que nem é o caso do Enfem, que está queimando o PlayStation 4 no momento. Vamos falar um pouco sobre esse caso aí. Bom, meus amigos, antes de mais nada, peço que você deixe seu gostei aí pra ajudar o canal. Seu gostei ajuda demais a gente. E se você curtiu o meu conteúdo, curtiu a forma de eu abordar os assuntos e coisas do tipo, que você se inscreva aí no canal pra gente conversar mais no futuro também, né? Então, vamos lá. O que aconteceu com o Enfem? Bom, basicamente, esse jogo era um jogo que todo mundo estava esperando muito por ele. Eu estava esperando muito por ele, de verdade, porque ele é aqueles jogos co-op, onde você joga com os amigos, meio RPG, sei lá, tipo Destiny, tipo Monster Hunter, talvez o próximo ao Borderlands também. Então, é um estilo de jogo que me agrada bastante, principalmente pra jogar com os amigos. E esse jogo, ele não prometia só por conta do gameplay, ou por conta da empresa que estava fazendo ele, que era a Bioware, ou também por conta dos gráficos, que eu acho que são um dos gráficos mais evoluídos que estão vindo aí, né? Nos jogos atualmente. Sério. De todos os jogos lançados, eu acho que o Enfem, talvez ele ou o Battlefield V aí, eu acho que fica nem dúvida entre os dois, devem ser os jogos mais bonitos da geração até o presente momento. E beleza, lançaram o jogo um pouco mais cedo do que o normal, né? E isso deu bastante problema, porque tinha muito bug no jogo que tinha que ser resolvido, tinha muitas discussões que tinham que ser feitas em relação ao loot do jogo, que é, por exemplo, o fator replay. Teve muitas coisas que eles acabaram tendo que ruxar e aí eles não conseguiram trabalhar. E agora eles vão ter que trabalhar isso depois do lançamento, né? E a parte ruim é que isso gera, né? Um descontentamento para os jogadores, e principalmente quando o jogador não consegue jogar o jogo por conta de problemas no servidor. Vocês que jogam LOL, vocês sabem muito bem como é jogar um jogo que tem problema no servidor, né? Ou qualquer jogo online que tenha problema no servidor, né? Esses jogos assim, digamos assim, esses jogos free to play geralmente tem muito lag, ou o servidor fica desconectado por algum momento, ou cai por qualquer motivo que seja. E aí, beleza. No caso do Enfim, ele, no caso, não seria um jogo free to play, era um jogo caro pra caramba, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você vai encontrar o Enfim por 250, 270 reais. É muito dinheiro para você investir num jogo, sério, muito dinheiro mesmo. E eu, nossa, eu não pago isso num jogo nem ferrando, é muita coisa. Agora, se você tiver muita sorte, você consegue comprar ele por 150 reais, né? Tem algumas lojas que fazem essas vendas, não me pergunte como os caras conseguem vender o jogo tão barato. Eu lembro que o Red Dead Redemption 2, eu encontrei ele por 150 reais no lançamento. Não comprei porque eu não tenho o Playstation, mas enfim. Bom, imagine você, brasileiro, gasta um olho da cara no videogame, gasta um olho da cara no jogo, resolve jogar o seu joguinho, tá lá, abre o Enfim no seu Playstation. Se não bastasse demorar os loads, ficar lagado, cair o servidor do Enter, porque é um jogo online. E ainda também tem microtransação dentro do jogo, que, cara, sério, receita para desgraça é microtransação em jogo full price. Tipo, você paga 270 reais no jogo e ainda tem que comprar coisas dentro do jogo para jogar ele, né? Tem alguns casos que extrapolam. Tipo, você paga o jogo e ainda tem que comprar as armas do seu personagem dentro desse sistema de caixas. Então, pô, você pagou 270 e agora você quer ter uma pistola. E aí você tem que abrir caixas aleatórias que vão te dar armas aleatórias e você não tem certeza se você vai dropar ou não aquela pistola. Gente, isso estava acontecendo no jogo da Electronic Arts, inclusive, que deu uma grande polêmica. Na época eles resolveram tirar, mas, pô, esse sistema de caixas aí, esse sistema de microtransação em jogo caro, é uma coisa horrível, de verdade. Eu fiquei com muita raiva, por exemplo, quando eu comprei o Overwatch, eu comprei no lançamento, eu paguei caro pra caramba. Falo pra vocês isso porque eu sou fanboy da Blizzard, eu compro todos os jogos deles no lançamento, eu gosto muito da Blizzard, né? Eu fiquei bem desapontado nos últimos anos com a Blizzard, mas, geralmente, eu compro os jogos deles. E quando eu vi o Overwatch com esse sistema de caixas e você pagava caro no jogo e ainda tinha que pagar caro em cash para comprar essas caixinhas, óbvio que você não era obrigado a comprar, mas é aquela questão meio Hearthstone, sabe? Tipo, você pode comprar, né, aqui, por dinheiro e ter tudo na sua mão, ou você pode pegar e ficar jogando aí por uma semana pra pegar uma caixa, alguma coisa do tipo, né? Então é mais ou menos isso que eles fazem, né? Mas no caso do Enfim, bom, a gente não tá aqui pra criticar bem com a transação dele, que eu já acho ridículo eles terem um negócio desse dentro do jogo. Ainda mais que o jogo não tá indo tão bem, porque ele foi muito criticado, um jogo que veio bugado, um jogo que nós demos não tava funcionando, um jogo que, tipo, a galera desiludiu bastante, principalmente porque era um jogo que tava hypando muito o pessoal, mas agora chegou no ápice, né? Basicamente, se você tem um PlayStation 4, colocou o Enten dentro do seu PlayStation 4, pode acontecer um crash aleatório. E tá acontecendo com muita gente, tá? Não tá acontecendo só com 10 pessoas, não. Tem muita gente sofrendo esse crash. Basicamente, o seu videogame crasha, pifa e vai desligar por um tempo. E aí você vai, liga seu videogame e vai jogar. Se isso ficar acontecendo muito, pode ser que quebre o seu videogame, cara. Tipo, imagine, você é brasileiro, paga 270 no jogo, pega o PlayStation, que foi caro pra caramba também, coloca o jogo lá e ele queima seu videogame, cara. Tipo, o jogo da empresa, que veio bugado pra caramba, queima seu videogame. Tipo, a gente pode até criticar o Fallout, tipo, o Fallout foi uma porcaria, deu muito ruim, eles tinham que devolver o dinheiro de todo mundo. E os caras erraram em vários aspectos, desde a versão de colecionador do jogo, até os bugs do Fallout 4, que tinham sido resolvidos por usuários. Usuários, tipo, os caras foram lá, fizeram modificações pra resolver os bugs do jogo. E a empresa, ela lançou um novo jogo, em cima do mesmo jogo antigo, com os bugs originais, que os próprios usuários do jogo tinham resolvido. Tipo, isso é uma falha grotesca, mas pelo menos ele não queimava o seu computador, né? Você não ia jogar Fallout e, opa, peraí, não tá ligando aqui, entendeu? No caso do Enfim, isso tá acontecendo. Então, se você joga em console ou curtiu a ideia de ter esse jogo, porque tem fanboy, tem fanboy demais, tem muita gente que defende o Enfim. Quando eu fiz o primeiro vídeo criticando o Enfim, porque, pô, eu fui tentar jogar em Enfim e eu não consegui. Porque eu queria muito, esse, eu já falei pra vocês, esse é um jogo que eu estava hypando também. Eu não consegui jogar esse jogo nos dias de graça, porque o jogo estava bugado. Fiz um vídeo criticando isso e o que que aconteceu? A galera veio defender a empresa, falar um monte de coisa. E, tipo, no final das contas, o que que acontece? O jogo sai bugado pra caramba e ainda sai queimando videogames aí da galera. Sabe, eu acho muito importante que a gente seja crítico. É muito importante ser crítico. Porque, às vezes, você só reclama, não sei o que, reclama, reclama, reclama. É muito importante que a gente reclame, porque é assim que as empresas elas ouvem, é assim que as empresas elas mudam as coisas. É assim que a gente muda, não só o nosso país, a nossa família, mas as coisas que a gente gosta também. É importante que a gente sempre seja crítico. A gente pode gostar muito de algo, mas a gente tem que admitir que aquilo tá errado quando aquela empresa faz uma cagada. Porque se a gente ficar passando a mão, passando a mão na cabeça, sempre que a empresa faz uma cagada, ela vai fazer sempre. Porque ela sabe que ela pode fazer aquilo e a galera vai comprar do mesmo jeito. E isso aconteceu muito com os fanboys, por exemplo, de jogos que nem o Call of Duty. Olha só a que ponto chegou a franquia por conta da galera sempre ficar passando a mão. E isso eu falo pra vocês porque eu já criticava o Call of Duty desde o Black Ops 2. Que, na verdade, foi um jogo muito bom. Mas naquela época eu já senti que a franquia ia decair. Porque eles não estavam preocupados em fazer novas mecânicas, novos jogos ou coisas legais. Eles estavam preocupados em lançar jogos anuais, que era a mesma coisa. Trocava as skins e vendia por um preço completo. E isso vai piorando cada vez mais, né? Chegou agora o Black Ops 4, foi ruim o jogo, né? Não vendeu tanto quanto gostaria, a empresa começou a decair. E aí, no final das contas, você vai ficar sem a franquia que você gostava tanto. Eu, particularmente, eu gostava do gameplay do Call of Duty. E eu fico triste de pensar que essa série chegou num ponto que, hoje em dia, você não tem muito o que fazer. Eu comprei o último Call of Duty antes do Black Ops, né? O novo, que foi o World of War 2. E eu falei, pô, vou jogar ele porque eu tô com saudades dessa franquia. E já vai fazer uns 4 anos que eu não me atualizo nela. Fui jogar o jogo e achei ele uma porcaria. E eu, tipo, odiei o jogo. Tipo, foi um jogo entendiante. Agora, eu fico com essa má impressão dos próximos jogos também, dessa franquia. Que eu já tinha, na verdade. Então, é muito importante que a gente seja crítico. Não só com as empresas que a gente gosta. Eu sei que tem muita gente que é fanboy, por exemplo, da Riot Games, né? E muita gente vem me criticar por criticar a Riot Games. Ou criticar a Blizzard, ou qualquer coisa que eu critique. Mas eu acho que são essas coisas que a gente discute. Que, principalmente, fazem com que eles respeitem mais a gente, como jogador. E, principalmente, que eles direcionem o jogo pra melhorar a qualidade pra gente, né? Vou dar um exemplo de coisa que mudou bastante aqui, né? Que foi o caso do League of Legends, ano passado, ter seguido uma direção que os jogadores não curtiam. E a Riot, literalmente, cagou, né? Eles, literalmente, começaram a fazer as mudanças do jeito que eles quisessem. E os jogadores começavam a criticar, falar que tava ruim. E a Riot, não, não tô nem aí. Não, vou fazer desse jeito, porque é assim que o jogo tem que ser jogado. Moral da história. O League of Legends começou a decair bastante, perder muito público. Isso afetou a Riot. Pessoas que estavam lá no cargo chefe da Riot tiveram que sair. Como, por exemplo, o Ghostcrawler, né? Que ele era o chefão e ele teve que sair. Agora, quem tá no lugar é o Medler. E ele tem feito mudanças, ouvidos dos jogadores, feito coisas legais. E a galera começou a animar de novo pro jogo. Começou a voltar, começou a curtir mais as coisas. Começou a ter respeito pela empresa de novo. Então, é isso. Tipo, tem que ser crítico, tem que reclamar. Tem que sempre estar em cima. Porque, tipo, vai chegar um ponto que os caras, se eles estiverem sempre fazendo a coisa certa, do jeito que eles acham que tá certo, eles vão simplesmente matar as franquias. Porque a galera vai parar de seguir. E eu acho que esse caso do Electronic Arts aí é um dos piores casos nesse aspecto. Tipo, acho que uma coisa é você fazer um jogo que, tipo, prometeu muito, no final das contas saiu ruim, que nem o Fallout. Agora, outra coisa é você fazer um jogo que prometeu muito. Saiu ruim, ainda por cima queima seu videogame, né? Bom, eu fiz esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês que estão interessados nesse jogo, pra vocês saberem e tomarem cuidado, porque ainda não saiu um fixo pra isso. Então, isso está acontecendo. Então, fique esperto. Mesmo que você tenha jogado e funcionou, tá de boa pra você. Mas não quer dizer que vai estar de boa pra sempre, tá? Pode ser que uma hora aí bugue e crache o seu videogame. Eu falava isso do Xbox 360, tá? E eu acabei tendo três luzes vermelhas no meu. Então, ah não, todo mundo pega, mas eu não vou pegar. E aí, no final das contas, eu acabei ficando com três luzes vermelhas e perdi um Xbox 360 desse jeito. Então, tomem bastante cuidado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço, um grande beijo e até depois, meu amigo.